Acordou com dor na lombar? Acordou com torcicolo? Parece que no inverno algumas dores são mais recorrentes e nessa época muitas pessoas associam o frio diretamente a essas dores. Para o fisioterapeuta Ulisses Gama, uma das explicações mais comuns para esses sintomas é que no frio, com o fato de não nos movimentarmos muito, a musculatura fica mais contraída, causando rigidez muscular e um possível desconforto ao se movimentar. O frio, ele deixa o nosso corpo mais rígido. Existe uma vasoconstituição e isso faz com que uma articulação que não esteja funcionando de uma maneira plena, de uma maneira ótima, se manifeste algum sintoma em relação a isso. Então o frio, ele vai contribuir para o imobilismo e a falta de mobilidade vai contribuir para que você tenha dor de desconforto. O fisioterapeuta esclarece que existem medidas que podem ser tomadas para garantir uma melhora nessas condições durante o inverno, para ajudar a lidar melhor com essas queixas. É muito simples evitar isso. Evitar isso você vai evitar com movimento e com exercício. Com exercício você vai mobilizar as articulações, isso vai causar um efeito analgésico, ou seja, diminuição das dores, vai melhorar a sua circulação sanguínea para tudo, para o corpo todo, para o cérebro. Então o exercício é o melhor remédio que você pode fazer para dores e desconfortos na coluna, principalmente na época do frio. Ulisses ainda sugere exercícios apropriados e técnicas de alívio que podem ser realizadas em casa ou com acompanhamento profissional. Os exercícios são diversos. Para uma indicação clínica é preciso de uma avaliação com um profissional da fisioterapia. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, todo exercício que você se movimenta e você se sinta bem, tanto durante como após, ele é bem-vindo. A gente só deixa um alerta para que você fique atento. Se tiver algum exercício que depois desse exercício você fique com mais dor ou desconforto, talvez tenha alguma coisa específica que não seja indicada para o seu caso. Que aí precisa de uma avaliação mais específica e individual. Mas basicamente, todo exercício com movimentação, com fortalecimento, que você se senta bem durante e após, ele tem indicação para você. São os movimentos... A gente hoje não pensa mais no alongamento passivo, a gente pensa no alongamento ativo. O que significa isso? É um alongamento que também existe ao recrutamento da contração muscular. Então ele vai fazer movimentos que exigem uma estabilização, uma força para você estar executando. Ao mesmo tempo, você está destendendo outros tecidos e movimentando as articulações. Então, o alongamento passivo a gente não usa muito mais, não. A gente usa um movimento ativo, que ativa os músculos, movimenta as articulações e alonga os músculos propriamente dito. Sim, você pode fazer no colchão, em cima de um tapete, você pode fazer numa cadeira. Você pode caminhar. Caminhar também já é um exercício. Ele não vai te dar tanta mobilidade, né? Mas são exercícios bastante simples que você pode fazer em qualquer lugar. Além dos exercícios, o fisioterapeuta também aconselha se manter agasalhado com roupas apropriadas para não sentir tanto os efeitos das baixas temperaturas. Você tem que estar sempre em uma temperatura confortável para você, né? Porque a friagem pode, de novo, agredir o seu organismo. Então, sempre de uma maneira bem confortável. E é muito comum, durante a prática, você também se despindo, né? E diminuindo o número de agasalhos. Se mantendo a temperatura corporal confortável, essa é a mais indicada.